E aí, YouTube Especadores, tudo bem? Bom, no vídeo anterior, a gente foi pro Nether, não, foi pro End, e apareceu um montão de dragão lá. Foi sensacional aquilo ali. Infelizmente, a gente não conseguiu matar os dragões, eu não spawnei os dragões. Teve gente falando que eu spawnei, eu dei o comando de spawn mob lá e spawnei um montão de dragão, mas não foi isso. Eles apareceram lá mesmo, de verdade. E depois daquilo ali, depois que a gente desistiu da batalha, a gente resolveu se reunir e começar uma corrida de carrinhos. E foi legal, cara. Olha só o que aconteceu. Vamos fazer todo mundo lá filha aqui, ó. Agora eu vou ficar muito calor, eu vou ficar de camisa regata, olha. Eu tô me sentindo meio cheat aqui, porque eu tô de Redmare, mas eu tô roubado, porque eu não comecei nem minha casa ainda. O que aconteceu? Vem aqui todo mundo aqui do lado, aqui, ó, fica aqui, ó, todo mundo. O que aconteceu, véi? Ei, ei, coloca pra chover aí, só pra mostrar uma coisa. Ah, eu sei do raio. Eu tava com um alegre, de repente, eu fui pra parar, não sei na onde. Você se sente o Thor, cara, é legal. Bora postar uma corrida aqui. Nossa, quem não vai? Beleza. Vamos, vamos. Uma corrida até onde? Dali até onde? De carro? Dá um carro. Tinha uma ponte por aqui, cara. Aqui, ó. Um túnel, quer dizer, a gente podia passar no túnel. Cadê o carro? Dá um carro aí. O que você fazer um vídeo de uma corrida de carro? Sound, sound, sound. Não, por que tem carro aí? Eu preciso de um carro também. Vou baixar de carro aqui. Como é que muda as marchas mesmo? É MCG. Ixi, tem uma travadinha. E se a gente fazer um vídeo, a gente apostando corrida de carrinho, cara? É, de repente eu posso fazer um vídeo de surpresa, né? Você nunca sabe se eu tô gravando ou não. Ali, o túnel ali, achei. É, depois eu vou... Nelks. O Nelks. Dá pra tirar, será? Quem quer fazer a corrida? Tirado? Eu. Aí, ó. Ali, naquele túnel. Vai começar. É, ali. Aquele túnel é grandão. Todo mundo nessa faixa aqui, ó. Me transporte, me teleporta aí, ô, José. Eu também. Teleporta todo mundo até aí. Faz uma faixa aqui. Tem um adiantado ali, é o Meg. Faz o fim da pista aqui. Peraí que eu vou ter que fechar e abrir. Faz uma bandeirinha aí, José, pra fazer o fim, sei lá. Pra o pessoal saber aqui. Até o fim do túnel. Tá, marxa. Esse túnel é grande pra caramba. O que muda, marxa? Tem barra MCG3. Ou dois ou um. O outro com vale ficar trola, lol. Vale ficar trola, lol. É. É só a linha JETA, né? Como eu vou? Pronto? Tá, tá no cara. MCG3 pra botar a massa máxima. Um, dois. Ah, não, eu vou. Ó, o Leo lá na frente já, ô. Não me pula, cara. A bagunça que ele fez, cara. Vou lá, prendi meu carrinho. Sei lá, não caindo nada, eu saio correndo. Vamos começar, então. Peraí, peraí. Deixa eu ajeitar meu carrinho. Só falha aqui. Pronto? Um, dois, três, e... Foi. Ai, meu amor. Nossa, eu soltei o botão se querer. Eu tô correndo. Ai, eu me atirei. Eu não acredito. Eu tô... Eu me atirei, eu fui tirar. Com a flecha eu me dei mal. Eu tô em primeiro. Caramba, me passaram. Não, eu tô jogando coisa de mim. Toma, toma. Ai, eu me dei muito mal, cara. Eu tô jogando com a flecha. Que tal é? Eu fui atirar de arco e flecha eu me dei muito mal, cara. Ai, eu capotei, que que é isso? Logo, eu chego no fim, logo. Vou passar o red. Passei o red. Ah, não. O red tá do meu lado. Vou empurrar ele. Vou empurrar ele. Eu ganhei. Eu ganhei. Caiu. Ah, não, velho. Eu vou matar o José. Caramba, ele tá me atirando. Errou. Isso, tira os clientes em cima de mim. Eu não, ele empurrou o cara. Eu ganhei. Segundo. Olha o red terceiro. O que é isso? Eu ganhei o quarto. Eu ganhei o primeiro. Eu fui atirar com a flecha, cara. Me dei mal. Eu tirei em mim mesmo. Não, eu me atraso. Peguei. Olha o Meg. O Meg foi o último. Não, tem mais que preciso. Agora vamos fazer uma corrida de volta, tá? Não, agora vamos voando. Vamos voando. A voando é fácil. É, voando é fácil. Vamos? Não, eu tô sem nada. Não, eu tô sem nada. Pra passear. Não, mas tem que ser pelo tubo. Pelo túnel, que nem super-homem? É, é. Pelo túnel. Matar o chefe. Pronto? Querem atrasar uma corrida de super-homem? Pronto. É. Peraí, alguém tem Enderpearl? Ihhh, tá chovendo, hein. Um. Dois. Eba. E... Já. Já. Ai, velho. Pera, pera, volta, volta. Ai, meu. Não, volta, volta, volta. Não, volta, volta, volta. Tem o cara jogando coisa em mim, bosta. Tô em primeiro. Ai, eu nunca pego. Vai, eu vou que eu me pego de novo. Eu sou boss. Ah, eu tava passando fome, era por causa disso. Ó, o Meg quase me passou no cara. Onde vai, carinha? Qual que é o meu prédio? O Zé tem terceiro, eu tô aqui atrás. O Meg vai me passar, cara. Eu tô em segundo. Ah, filma. Eu quero dar espadada no Meg. Eu tô indo mais devagar, bosta. Ih, o Meg caiu. Ah. Ganhar, vou ganhar. Vou ganhar. Vou ganhar. Nossa, encostei no chão. Acho que nem alguém jogando portal. O portal não vale não. Caramba, velho. Caramba, eu fiquei mais longe de vocês, velho. Ai, filho, velho. O cara é muito rápido. Nossa, tão jogando trackman aqui. Caramba, eu não tô vendo vocês até agora. Agora que vocês estão chegando. Nossa. Eu peguei muita distância, velho. Ó, o José. Ê, segundo. Segundo na sorte também, porque o Meg... Mentira? O Meg atira agora no portal. Muito rápido. Muito rápido. Eu consegui chegar aqui lá no... Como tira o portal agora? R? R. Leg. Eu aperto o R e ele não vai, cara. R. Tô ganhando duas vezes. Tá bugado. Tira o portal. Nossa. Você vai botar um fogo na minha cabeça agora. Quem tá mandando um fogo aí, meus caras? Eu ganhei duas vezes do carrinho de voar. Nossa, chega de raiva. Nossa, agora é legal pra postar corrida, ó. Bah, vai queimar. Esquitou de... E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Adicione os favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí